Agitos culturais e baladas musicais fazem a combinação do fim de semana rio-pretense. E é claro que você não quer ficar de fora dessa. Então se liga no Guia do Finde que está começando! Eu vim parar aqui na colônia porque eu estava andando na rua, voluntários da pátria, ao lado do Luiz. O Bartelier Gastro, no bairro Edorado, promove neste sábado a primeira edição do Sarau das Vaidades. E a principal atração é o ator Rodrigo Andrade, que apresentará a performance A Mulher Que Falava Coisas, inspirada no falatório de Estela do Patrocínio. Uma calça azul, uma calça azul, uma blusa preta, um sapato branco, um sapato branco. Na rua, voluntários da pátria. Malabares, palhaçaria e acrobacias temperam o espetáculo, clássicos e vice-versa, que a Companhia Circo do Asfalto apresenta neste domingo no Sesc Rio Preto. Uma ótima opção cultural para toda a família. O músico e compositor André Fernandes comanda a banda que vai agitar a Casa das Janelas neste sábado com um especial dedicado ao pernambucano Lenine. A banda também conta com a participação de Matheus Mendonça e Felipe Murbach. Quis minha língua no outro beijou Lá deve ter um muito mais de nós O reggae dá o tom da noite desta sexta-feira do Cafezine, que será palco do show da banda Natural Mística. A noite ainda terá discotecagem de DJ Bazin. A Casa Quente ataca de rap neste sábado. O point mais underground de Rio Preto será palco do show do grupo Primeiramente. Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Conhecida pela participação no programa X Factor Brasil da Band, a dupla sertaneja Walter Júnior e Vinícius aterrissa em Rio Preto neste fim de semana. Eles fazem show nesta sexta-feira na boate Live & Club. No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Eu preciso te encontrar de qualquer jeito Sem você eu não tô dormindo direito Os gêmeos do sertanejo estão de volta a Rio Preto. Eu estou falando da dupla Breno e Caio César, que faz show neste sábado na boate The Club JK. Tudo que um dia mal te fez pensar Se quiser juntar no mesmo lugar E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretense e no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Nós dois debaixo de um comentor Só o abajur ligado A noite inteira só fazendo amor No escuro bem colado